hehehehehe ahn o clima é da mission claim ele vai só na frag deixa ele fazer o que quer bota um mission nesse mapa aqui vai ser target square bone vai ser bone só pra ter os prédios de 200 já escolhe um lugar seguro pra cair se não eu vou cair mal pra caralho já era vai ser em pau em tem que fazer um os targets tão pertinho um do outro tá fácil de defender posso cair em cima de ti arden ui tem que se cair né tem que se cair caralho ah eu caí ah tinha que fazer um ah ah eu caí ah vou pegar uma cerveja aqui pelo menos eu matei tudo acabou de me salvar matei médico matei todo mundo eu tenho vivo não calma 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 chama animal do fudeu 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 que é isso puta que pariu eu vou te falar em bota isso ai ligo mesmo né ah meu deus que pariu se a pessoa sentou vidro pois é sentou vidro tava tão limpinho Securando B A bomba foi planificada Lá do outro lado Fica em tranquilo Calma Não escuta as dicas do DC se não se não dá merda hein Pronto Eita que pariu gaga meu Amei a joia fala de antena lá Ehehe Agora entrei pirra Maluqueiro Cadê o marechal pra banir esse cara Ehehe É mesmo Trampa trampa Que tal Ah esta vez me deixa Estão cá Estão cá Meu Ah Ele não morreu Pensei que ele tinha morrido Ah Ele não morreu Pariu Olha que ordei Vai vai A gente em B O que a gente ta em B Ah Valeu Tem clay Spiderman Tem uns 4 Não ai é bota 5 Calma galera É melhor É melhor garantir Para te perder Vai ser bem louco não gente Ah não Não mirei droca Assou Carmo Porcaria O problema é que os botes Não sabem ficar parados Eles não vão defusar ai não Pode ir Pode ir Não Continua o campeonato A prioridade deles é ficar vivo Kenji Pode confiar mano Tem que armar duas ou uma só Tem que armar duas Tu armar uma é só para Ou então matar eles Ai eu boto eles Beleza É isso Oxi Cuidado em um telhado Search and destroy Destroy Ainda nem temos esse cara É É É Pode ser Eu matei aqui também Tristeza Tomei telhado Telhado Não Sai Cavaleiro Se alguém virei no telhado Tem IP em cima do telhado Qual o telhado Eu falei Ah O Maru ficou preso Fora do maru Ai meu deus Tem um Tem que entrar em cima do telhado ai Eu botei aqui Não deu tempo Assim tem que ficar parado O que que eu fiz Vai tomar no cu Ah Vê se sobe né Ah Pô veio jogar ganhada pra cima Eu virei pra baixo Tem que morrendo Puta foda Ficou velho Pega a L9 aqui Eu botei Vai que o tempo que foi assim Quando era novinho era boa Nunca dava DK Mentira você dava DK a vida inteira Conheço faz 20 Ai Ah Bebeu Atira Por que que não atirou Ah só falta Raul Preciso atravessar o cara É só o Raul Maru entrar que avisou que ele ta fora do mapa Ah só tomou Acabei de tomar esse camperzinho Direita Tomou Tomou Mata ele ó Direita Ah pô Tô me preocupando por que Tô no fim do Rogito Olha ele atirando nas paredes Direita Direita Atirou nas paredes Eu sabia Rogito Mata ele na faca Rogito Só pra Ah não Não né Que os humilhamos Eu respeito né Eu respeito Eu respeito É o Rogito É o Rogito É o Rogito É o Rogito Deu se eu fosse ali porra Eu não consegui Eu não consigo na verdade chegar Eu não consigo na verdade chegar ali Ah tá fora do mal Já vai com o Ash na mão Batando a ribona É tarde Tô de destruir Tô com medo 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 Tem inimigo no meio... Do Alicóptero no meio Tem inimigo no meio... Do Alicóptero no meio Caralho, Ralf. Que isso? Nossa Senhora Coisa horrorosa Que caralho Que gole We lost that round, but it's not over here Get ready for the next one Ah Ah, agora eu não entendi o que o escarcoal tá dando eco, você tá falando no jogo e no... Destrói os efeitos! Oh, Raul, diminui a sensibilidade do mouse aí, que tá foda. Você tá falando nos dois lugares. Ah, não é possível, Roger! Quero, tia! Eita! O policial não tá me entendendo, o eco tinha aparecido aqui, mas eu tô sempre descendo. Porque ele tá falando dos outros lugares. É... Agora eu também não tô vendo o alerta que tá falando no jogo, não. É, porque agora... O cara que tá atirando aí, bota a cabeça aí pra gente ver o negócio. E aí, alguém pra me atirar em mim? Cadê? 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 Vou testar um comando aqui. Ah, devagar demais, não. É, tio, tá complicado. Tentando ajustar essa bosta, pode chorar, meu. Fala demais, DJ, né? O G-Syco foi tomar café da noite, mas no jogo. É isso aí. Quanto saúde foi... Troca dentro da tua espécie. Ai plantou aqui no meio. Moving green. Ah, tá aqui. Ah, já achei Clay. Que pariu. Ah, tem Clay na A também. Fica vivo. Ô Drequinha, agora minha voz tá vindo essa? Não. 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 Não podia estar falando pelo junto também. Ele tava com fala automática. Mas tava, mano. Mas tava. Quando ele falou, apareceu um... Ponto, Pio. Boa, bote. Olha a granada do Roger. Olha a granada do Roger. Esse eu vi por cima do prédio. Fica vivo, Fus. Fica vivo. Não, aí não. Não, Fus. Fica quieto, Fus. Meu Deus, me livre. Me mata, me mata, me mata. Bota a bunda pra parede aí. Espera, Fus. Calma. Bota a bunda pra parede e fica vivo, Dois. Não, corre pro meio. Lá no helicóptero é o de preferência. Tem o Hendrick, o Roger. Lembra que eu perdi um tempo pra mirar. Tu tiver mirando já é mais rápido. Baixo. Baixo. Ah, meu saco. Imagina, ele tá com a bunda na parede. Aí, pô. Ah, não. Ele tá com a bunda na parede, então planta uma bomba. Olha ele aí, olha ele aí. É só você, Fus. É outro, bota. Fica parado. Você viu onde que tá, né, Fus. Não se expõe não, Fus. Presta atenção. Janela, Roger. De frente, janela. De frente, janela. Na casinha de dois andares. Sai daí, Fus. Sai daí, Fus. Aí, fica aí, fica aí, fica aí. Isso. Fica aí. Ele vai ter que descer pra plantar. Tem dois minutos e trinta. Jesus do céu. Dois cegos já tinham... Não, não, não para não. Fus, acabou o rio, Fus. Meu Deus do céu. Opa, um já foi. Pronto, agora pode ir. É pra nada. Cadê o rank? Você tá vendo onde ele tá? O... Dot aí. A gente não vê, mas você vê. Dois cegos sem perna de cadeira de roda já tinha isso. Tinha assim, mano? É... Vamos, Fus. Vamos, Fus. Vamos, Fus. Vamos, Fus. Ah, já tá Fus que viu aí. Hã? É um Ferrari. Confiança. É... Olha ele aí, olha ele aí, pô. Você pode. Não tá, não tá, não tá, não tá. Não tá, não tá, não tá. Não tá, não tá, não tá. Fus que viu onde ele tá, pô. Fus que sabe, tá no E.V dele. A gente que não vê, mas ele tá vendo. Ele tá fora do mapa, pô. Tá fora do mapa, pô. Beleza, dois ganhamos um round, valeu. Os dois morreram. Oh, 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 oh. Good job, team. Get ready for the next round. Vai pro mapa. 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 É porque ele tinha plantado. Surge and destroy. Não, não. Não, não. Não, não. É, o ponto foi pra quem tava defendendo. É, o ponto foi pra quem tava defendendo. É, o ponto foi pra quem tava defendendo. Ai, de novo não. Puta, de novo errei um tiro fácil. Puta que pariu. Secure e Z. Caramba, garante essa. Tudo pra outro. Granada. Não! 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 É, o que é isso? 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 Caraca! Meu Deus! Confundi o time, eu hesitei. Caraca! 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 Ele tá tirando o chão. Pois é, eu tirei porque eu achei que era do meu. Ah, não acredito que é bom. Perdeu uma arma, velho. Não! Não! E o bot dizendo? Me mate! Caraca! Eu tava preso aqui. Atirei porque eu dei sem querer. Vamos! Ah! Caraca! Hostela! É, galera. Ganhar a gente não ganha mais não. Vamos lá. Sai pra matar. Ah, retonei, caralho! Quem está na obra é da esquerda lá no alto. Ah, verdade. Ai, meu Deus. Pera aí. Tá um minuto. Ah! Eu acho que você tem inimigos, Time. Tá um minuto, tá? Time está em cima ali, tá? É você mesmo. Que tá mirou agora aí, ó. Olha ele aí, pronto. Era tu, Rojito. Era tu, Rojito. O que você queria dizer para o... O que você queria dizer para o... Nossa! É, infelizmente, Rojito ganhou, né? Ele já se posicionou bem. A gente vê que ele conhece o game. Olha aí, ó. Já matou o... Fila. Reposiciona. Ele sabe, pô. Ele sabe o que ele tá fazendo. Olha ele. Porque ele não bebeu hoje. O game está no telhado da obra. Tracker. Reposicionou. Deixa eu ver quem é. Na direita, Tracker. Aí é direita. Olha pra direita. Olha a janela, puta que pariu. Aí! Pô, não deu. Valeu, valeu, valeu. O que tá pegando agora? Ó o Psycle agora. Pô! Tem que ser o Psycle não! Não, não, não. Ele tá de leque. Ele tá de leque. Não, anda fuj! Que puta que pariu! Vai, fica aí. Vai, fica aí. Que gato! Mata! Meu Deus do céu! Eu não vi o Fusca ali não. Vai, Fusca. Vai, Fusca. Acredita agora. Calma, calma. Vai ter que descer. Ele vai ter que descer. Bloqueia o meu odd aí um minutinho. Alguma forma de cair sem morrer. Caralho, Fusca! Atrás de você, Fusca! Atrás de você, Fusca! Atrás de você, Fusca! Caralho, Fusca! Caralho, Fusca! Caralho, Fusca! Ele tá jogando um som? Não, não. Não, não. Caralho, Fusca! Aí, Fusca! Fusca! Incrível! Fusca! 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 Ai, morra! Fusca! Fusca! Vai, vai, cai, 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 cai! Onde sai? Que foi mal, mano. Se eu soubesse que era você, eu não morro. É, cara, tá bom. Fusca! É, cumprir! Ah, tinha o cara atrás! Tá de sacanagem. Puta que pariu! O cara atrás, olha isso! Fusca! Vai atrás, Simon! Vai atrás, Simon. Vai espalde ele. Tomou. Mais um, rápido! Mais um, rápido! Só tem bola, a torre! Meu deus! Arv do céu, quase é! Eu só tenho o Latour. Só um milagre! Arv, faz pra parte! Bata o Kenji! Não deu. Esse não é o Arv que a gente conhece. Tá jogando bem, né? Tô jogando bem. Missão falhou. Vamos pegar eles na próxima vez. Trocaram de Arv esse final de semana, né? É. O Arv quase te acelou. Tem chance. Vamos testar o Hyper Mode hoje? Opa! Pode colar um. Sniper Mode e... Paca Mode.